Música O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Haddad foi aprovado em turno único de discussão. Assim, quando for sancionado, o mês de abril será dedicado à prevenção e combate aos diversos tipos de cegueira, bem como à reabilitação de pessoas afetadas por esta deficiência. O autor justifica a criação do abril marrom. É pelo fato de que muitas das patologias que podem vir determinar a cegueira definitiva às pessoas, elas podem ser tratadas e ter evitado a cegueira no decorrer dessa doença, na evolução da doença. Por exemplo, nós temos casos de glaucoma, que é a lesão do nervo óptico, que quando diagnosticado e tratado de acordo, ele pode prevenir a cegueira, que as pessoas não venham ser cometidas pela cegueira, retinopatia diabética, então a pessoa que é diabética, você que está nos assistindo pela TV Câmara, a diabetes, quando controlada, evita que a retina tenha aí uma alteração tal que você acabe sendo conduzida à cegueira. De acordo com o parlamentar, milhares de pessoas poderiam evitar perder a visão através do diagnóstico precoce e tratamento de doenças que causam a cegueira. Nós temos hoje estatisticamente 1 milhão e 200 mil brasileiros acometidos pela cegueira e o mais importante, 60 a 80%, ou seja, quase 700 mil brasileiros, eles poderiam não estar cegos se tivessem sido orientados, tratados a sua patologia de base para que as patologias não evoluíssem para o caso definitivo de cegueira. Haddad afirma que já conversou com entidades e que a Câmara trará essa discussão. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia, alguns amigos aqui de Campinas, alguns amigos de Brasília, inclusive, que se propuseram a estar aqui, conversar com o vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, para que nós possamos, aqui na Câmara Municipal, abrir um grande debate, trazer algumas palestras alusivas a esse tema. A Câmara Municipal, a Câmara Municipal,